Olá pessoal tudo bom com vocês tô aqui mais uma vez aqui gravando mais um videozinho aqui para nós né hoje eu vou fazer aqui um vídeo um pouco mais diferenciado voltado para os aplicativos de entrega né principalmente o iFood eu fiz uma uma enquete essa semana aí né coloquei os principais aplicativos que eu os aplicativos que eu trabalho né e perguntei lá na enquete é quais os vídeos que referente a quais aplicativos os meus inscritos do meu canal que iriam querer essa semana um dos mais votado foi o iFood né lembrando que eu vou fazer vídeo para os três mais bem votado então continua a votação até domingo lá eu vou tá olhando os que estão sendo mais votado e voltar fazendo vídeos então o vídeo de hoje é referente ao iFood eu vou trazer aqui uma novidade para nós pessoal para quem não me conhece eu me chamo Francisco Alves de Mello se você está nesse vídeo não é inscrito do canal você pesquisou caiu em cima caiu de paraquedas então seja bem-vindo ao nosso canal tá bom se inscreve aí deixa o joinha fica de olho aqui nós temos muitas novidades aí sobre os aplicativos se você trabalha na Uber no iFood a 99 seja lá em qual for aplicativo aí meu irmão fica comigo aí eu tenho uma playlist aí com mais de 160 vídeos aí só de aplicativo talvez lá você pode encontrar alguma solução para o problema que você tá passando referente ao seu aplicativo eu faço vídeo geralmente para cinco a seis aplicativos aqui né iFood 99 é iFood 99 James de delivery box e qual mais cara já foi 5 já tem outro aí é porque é tanto aplicativo para o cara que tem hora que eu fico perdido mas tudo bem pessoal seguinte hoje vou falar um pouco sobre uma nova função que foi distribuída dentro do iFood essa daqui ó deixa eu colocar na tela para vocês aqui ó e eu já tô aqui na tela do meu celular eu veja bem a minha pontuação tá 95% né deixa eu falar um negócio para vocês aqui essa esse escola que ele roda todo dia eu já conto meu Deus do céu já quatro então eu acho que de hoje para amanhã da manhã para depois esse escola que ele roda eu tipo vai fazer a soma de zero e depois vai fazer dois dias aí a soma para o mês anterior né isso aqui tá contando o mês de janeiro de janeiro parece acho que é deixa eu ver aqui ó ó o tanto de entrega que eu fiz no mês de janeiro aí o joinha do bem dos clientes ó 100% é isso é do mês de janeiro tá aí ó tá mostrando bem aqui em cima aqui ó mês de janeiro então para o mês de fevereiro eu não tô conseguindo entender o negócio como é que eu tô 100% no joinha do bem e tô no evento cinco porcento avaliação acho que é porque alguma entrega que eu rejeitei sabia bom então beleza para o mês de fevereiro que terminou antes de ontem e já começou o mês de março então eles vão zerar agora e vão lançar agora vai aparecer aqui na tela no lugar que tá esse 95% aí vai aparecer outra numeração pode ser os mesmos 95% como pode mudar que é a avaliação que eu tive no mês de fevereiro a quantidade de entrega que negócio todo dia tá bom só que hoje não vou falar disso hoje eu vou falar de outra coisa é o aplicativo distribuiu agora um uma nova função dentro do aplicativo que isso aqui eu gostei demais por exemplo é isso aqui ó é a loja do entregador e essa loja do entregador aqui ó que vocês estão vendo aí e ela é muito importante para nós porque se faltou material você pode comprar dentro do aplicativo né eu não sei como é que eles vão fazer esse débito aí não sei se eu vou tentar fazer uma simulação aqui para mim saber como é que funciona esse débito aí lá tem vários produtos tem a jaqueta tem a bag tem umas coisinhas lá uma série de coisinhas lá né eu mesmo particularmente não vou comprar nada 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 mas sabe o que é que que não tem aqui que eu achei que deveria ter é deixa eu apertar aqui não saiba mais e o saiba mais são lá e bora troço e pronto aí ó e aqui lembrando viu que vocês têm que cadastrar aqui a o endereço de vocês tá bom vocês têm que cadastrar o endereço de vocês aqui e a partir daí esses produtos aí quando eles quando você comprar ele vem para esse endereço que tá cadastrado aí o meu não tava cadastrado eu acabei cadastrando e já liberou tá vendo ela tá vendo aí ó tem um conjunto capa de chuva própria do iFood completa esse conjunto aqui ó e eu acho que ele é ele a capa chuva e a bota será a capa a calça e a bota será deixa eu ver aqui ó e o conjunto de chuva iFood pvc o tamanho G com 1.0 não sei o que unidade e ó por favor verifique a tabela de medidas antes de efetuar a compra por gentileza não sei o que papapá né e aqui tem as formas de pagamento aqui ó beleza vamos lá voltar aqui ó cadê cadê deixa eu ver aqui ó vamos lá de novo ó uma coisa que eu senti falta aqui sabe o que foi ó aqui só tá mostrando a bag a capa de chuva essa bolsazinha térmica aqui ó a jaqueta cara essa jaqueta deles tá cara demais certo e tem cara que ainda paga nessa jaqueta aqui ainda pra fazer a publicidade pro iFood ó a bag a bag tá mais em conta né ó tá mais em conta você comprar a bag do iFood não sai do que comprar aí nesses grupos aí que os caras tão vendendo a 150, 180 conto 130 ó tá mais barato aqui ó 95 reais a capa de chuva não conheço essa capa de chuva então não dá pra mim saber se ela é barata ou não pra mim a melhor que tem é aquela alba né se você usa você vai saber que a melhor que tem é a alba então vamos supor que eu vou comprar a capa de chuva vamos fazer aqui um parangola aqui como é que como é que é o procedimento né uma coisa que eu senti faltando aqui a maquininha de cartão você percebeu? então é muito importante eles colocarem essa maquininha de cartão aqui do iFood sabe por quê? porque daqui uns dias vai liberar a maquininha aqui em Brasília e muita gente vai ficar voado aí até hoje o pessoal procura essa maquininha de cartão do iFood aí a própria deles pra poder comprar quando voltar né é... a gente usar a maquininha de cartão nas entregas muito entregador sabe que quem tem a maquininha toca mais é essa daqui ó essa daqui ó tá vendo? essa daqui ela é própria do iFood ó então essa daqui eu ganhei mas se você for comprar ela na plataforma hoje ela deve tá custando uns 500 a 800 reais por aí ela é muito cara mesmo eu não sei eu só tô dando uma... um exemplo aqui eu acho que só tô superficializando eu acho que vai tá mais ou menos nessa faixa etária aí de 500 a 800 reais na época há dois anos atrás eu ganhei essa daqui a gente foi selecionado foram 500 e poucos entregadores aqui em Brasília nuvem que ganhou essa maquininha aí muito bom muito bom ela é muito boa aumenta muito as taxas de... é... a... a quantidade de entrega aqui não tem ó aqui só tem só esses produtos aí que você tá vendo aí na tela aí ó então vamos supor que eu vou comprar a jaqueta apertei aqui dentro né adicionar item adicionado ao carrinho e agora? adicionar ao carrinho né aí você vai aqui ó ficha técnica não sei o que papapá privacidade você vem aqui dentro do carrinho é... olha você vem aqui dentro do carrinho né eu não vi nem a opção de escolher o tamanho dela aqui tem as unidades né se tiver um cupom do iFood você coloca aqui ó escolhi forma de pagamento vamos ver é... ó olha aqui ó tem a opção de boleto você pode pagar no boleto e você pode e você pode pagar no cartão de crédito aqui ó ó insere dados do cartão né aí aqui você vai inserir os dados aqui dentro ó insere dados do cartão não sei o que é nome não sei o que né e aqui você volta ó meu Deus do céu tem que voltar tudo lá de novo agora peraí beleza sai daí bora lá fazer aqui a simulação pra vocês vamos lá na jaqueta de novo beleza jaqueta bora troço parangolé a gente tenta voltar pra onde a gente tava e não volta mais não cadê as formas de pagamento jaqueta pronto agora eu me perdi todo aqui meu Deus do céu olha lá o que procura né cara eu me perdi todinho agora só ah não aqui no carrinho no carrinho pronto no carrinho escolher forma de pagamento igual eu falei pra vocês aí aqui você pode escolher ó boleto se você escolher o boleto é ó modalidade de empresa disponível correios parque você paga ainda cinquenta e três reais e vinte e nove centavos tá vendo aí ó pra poder entregar isso aí então totalizando ela sai por duzentos e sessenta e três reais duzentos e sessenta e três reais é que se eu fechar o pedido eu tô lascado então eu tenho que pagar tem a quantidade de com certeza no boleto lá vai falar o a data de vencimento né e aí por aí você sabe como é que funciona o Zirig e Fog o Zito será entregue nesse endereço que já tá cadastrado e é isso aí pessoal se você quiser comprar é essa forma aí eu pra mim não faço nem questão de tá se me der eu uso porque é muito boa questão de agasalho tá fazendo um frio da porra aí na rua mas pra mim comprar e fazer publicidade de graça do iFood eu faço não ah papai papai não faz papai não faz tá bom até agora eu nunca comprei uma bag do iFood eu já possui três que eles me deram né até agora na verdade nunca comprei ah tu sabe qual que eu comprei na época o primeiro aplicativo que eu entrei foi a Rápid não na época eu precisava da bag eu comprei eu comprei duas bag da Rápid isso não dava aí eu comprei duas quando acabou acabou a primeira eu comprei a segunda então pessoal é o seguinte mas do iFood nunca comprei nenhuma e nem vou comprar porque tem muitos aplicativos por aí que te dão a bag a 99 me deu bag a James me deu bag a B da bag a Box Delivery da bag então eu tô doido pra conseguir essas bags aí desse aplicativo porque uma vai acabando se pega e bota a outra no lugar ali e vai fazendo entrega então gente muito obrigado você que ficou aqui até até aqui né me assistiu muito obrigado fique com Deus lembrando não esquece cara não sai sem se inscrever no canal se inscreve deixa o sininho ativo aí tá bom manda esse vídeo aí pro pessoal aí que não sabe como é que funciona ah eu quero comprar eu não sei onde comprar fala pra ele abrir o aplicativo dentro da loja do entregador cara entendeu lá ele compra com mais facilidade entendeu tem até um desconto porque eu acho que deve ter desconto aqui para entregador isso aqui eu acho que deve ser com de conta se for direto no site eu acho que é outro preço não sei né não sei mas ah se eu não tenho cadastro do iFood como é que eu entrego o cara vai lá e fala com alguém que tem um cadastro lá e combina com ele lá cara compra aí pra mim eu te pago aqui chega lá no endereço do cara pega e pega e vai embora entendeu tem que confiar então é isso aí muito obrigado fico com Deus e até o próximo vídeo fui galera tchau tchau